E para tudo o que você está fazendo e corre aqui para a Mobile Top Saldão 2014-2015, é Dilma? Isso mesmo, vem, vem, vem para cá conferir as nossas ofertas do Saldão 2015, agora já, os preços que já são bons estão melhores. Sensacional, e são vários produtos, né Dilma? Vários produtos, nós temos sofás, mesas, cadeiras, poltronas lindíssimas, num preço excelente, você tem que conferir. E a forma de pagamento, sempre facilitada. Sempre facilitada em 10x sem juros, nós aceitamos todos os cartões de crédito, inclusive o ControCard, então venha conferir os nossos preços. E são várias lojas aqui em São José dos Campos? Várias lojas, é pronta entrega em todas as lojas, são 7 endereços, nós estamos aqui na Praça Maurício Cury, nós temos loja na Nelson D'Ávila, nós temos loja na São João, nós temos lojas lá no Satélite, na Avenida Andrômeda, também dentro do Shopping Vale do Sul. No Vale do Sul também tem, e tem também novidade aí em Tabaté. É, e novidade em Tabaté, na Chiquinha de Mato. Tá certo, o Mobli Top também em Tabaté. Não perca tempo, Mobli Top. Acima de tudo, muito bom gosto.